As quadras da Confederação Brasileira de Tênis em Floripa estão recebendo o terceiro encontro internacional de treinamento de tênis. O evento segue até sexta-feira, com os melhores atletas juvenis do tênis aprimorando a técnica e treinando ao lado dos principais jogadores profissionais do Brasil. A terceira edição do evento reúne cerca de 180 pessoas, com brasileiros, técnicos de Bolívia, Chile, Equador, Argentina, Paraguai, Venezuela, Guatemala e Bahamas. E hoje, além de ser dia nacional do tênis, também é uma data marcante para o tricampeão do Roland Garros, Guga Kirten. No dia 3 de dezembro de 2000, Guga venceu a Master Cup e chegou ao posto de número 1 do mundo.